Quando a gente fala de assuntos como esse, é impossível não ter polêmica. Então eu digo pra você, existe advogado do bem e do mal, existe político do bem e do mal, existe servente de pedreiro do bem e do mal, existe cozinheiro do bem e do mal, existem pessoas dos mais diversos tipos que utilizam as coisas pro bem e pro mal. Você sabe disso, eu sei disso. Então não interessa a sua profissão, não interessa a casca que você veste, não interessa o time que você está, você pode ser do bem e do mal. E às vezes, você pode ser do bem e do mal em circunstâncias diferentes, porque nós temos falhas de caráteres. Hoje eu vou falar sobre a mediocridade de duas classes, de duas religiões, ou de duas filosofias, ou de duas qualquer coisa que você quer falar, que me deixou muito chateado com coisas que eu vi. Eu vou falar sobre a mediocridade de espíritas e de evangélicos. E eu tenho certeza que se você é ou espírita ou evangélico, você vai concordar comigo. Então solta a vinheta, vamos falar sobre isso. Muito bem, eu sou o Bruno Gimenez, seja bem-vindo aos Mistérios da Alma, todas as terças, quartas, quintas e sextas aqui no YouTube. Eu estou muito chateado com uma coisa que acontece. Veja bem, se você, por exemplo, votou para um outro partido que não foi o partido do presidente eleito, agora é a hora de você torcer pelo presidente eleito. Sabe por quê? Porque torcer pelo presidente eleito é torcer por você, pela sua família, pelo Brasil. Mas tem gente que prefere que as pessoas passem mal, que as pessoas sofram, para que ele seja removido de sua função, e aí você possa dizer, viu, eu falei, ou coisas do tipo. Isso é normal, isso é humano e eu não estou julgando. É só um alerta. Mas o que eu quero falar aqui para você é sobre os directs que eu recebi a partir de um vídeo que eu fiz falando sobre João de Deus e mediunidade. Eu falei ali sobre um assunto que não deixa de ser polêmico, que é o fato de que a mediunidade que as pessoas estão usando hoje em dia é uma mediunidade totalmente diferente daquela que eu acredito como ser. Eu saí da minha casa, da casa dos meus pais, no ano de 2000, e fui morar sozinho. E a partir dali começou a minha jornada para a mediunidade. Nos primeiros três anos eu sofri demais. E principalmente que quando eu fui buscar ajuda para essas pessoas, o que eu encontrei sobre ajuda eram coisas bem distintas. Um grupo falava que para eu desenvolver a mediunidade eu precisava estudar seis anos e antes disso eu não podia fazer nada com a mediunidade. O outro grupo falava que mediunidade era coisa do capeta, do demônio, que não era para mexer. E o outro grupo falava, sabe o quê? Que isso era coisa de gente doente que eu tinha que tomar remédio. Aí eu falei, nós estamos fodidos mesmo, né? Como é que uma pessoa vai desenvolver a mediunidade para desenvolver a sua vida? Steve Jobs não era nada disso, não fazia nada disso. E ele numa meditação budista, ele vai... E tem insights que chegam até ela touch. Então eu falo que a mediunidade é para você arquiteto ter mais criatividade, é para você mãe ter mais sensibilidade para lidar com o conflito e para ser feliz e sair das prisões que a situação familiar gera. É para você engenheiro ter uma saída incrível. É para você policial, para você funcionário público ter uma sensibilidade, perceber as coisas. Mas não, muita gente não gosta quando eu falo isso. Se você é de uma ou de outra religião, você não vai gostar. Eu sou espiritualista, eu acredito que a melhor religião do coração é a melhor filosofia de fazer o bem. E por que eu estou falando isso? Porque quando eu publiquei o vídeo do João de Deus, algumas pessoas comemoravam. Espíritas, medíocres, comemoraram. Viu? Esse aí nunca foi espírito. Acho bom mesmo, porque o que ele faz manchava o nosso nome. Estão comemorando a queda do cara. Já evangélicos que recebi direct, porque o canal aqui é constituído, acho que 30% aqui é evangélico. De pessoas de bem, de pessoas que estão com a mente aberta, de pessoas que dizem, Bruno, eu sigo a minha religião, eu sigo o meu pastor, ou seja quem for, o ancião. Mas eu vejo que os ensinamentos que você fala, numa outra abordagem, estão falando de uma questão mais crística, de uma verdade maior, estão pautados em bondade. E é isso que eu falo. Se quando eu estiver falando aqui, você achar que o que eu falo, eu sou imbecil, que não tenho bondade no coração, e que não tenho verdade no que eu estou falando, você tem todo o direito de sair. E o que eu estou falando agora, é para um pequeno grupo de hipócritas, que comemoraram que um caiu, e o outro grupo de hipócritas comemoraram, e ela falou, viu? Isso é tudo obra do demônio. Isso é tudo obra do demônio. O demônio se manifestou, e a igreja que eu participo está certa. Bem que o meu líder lá falou que isso é tudo do demônio. Então, eu não consigo acreditar que há Deus, nenhum nem outro. E tem muitas religiões aí comemorando o fato de João de Deus, que foi um imbecil, e tudo prova, tudo mostra que ele realmente foi um imbecil. Eu não posso acreditar que a gente possa comemorar isso. A gente tem que sentir dor, a gente tem que sentir pesar, repulsa, e muita compaixão no sentido de entender a falha de caráter, quanto ele foi elevado, obviamente que precisa ser provado ainda. Mas a gente precisa ter muita... É muito deprimente saber que essas situações estão acontecendo. Agora, mais deprimente ainda é saber que algumas classes, eu vou chamar de classe, comemoram isso. É muito deprimente chegar aos meus ouvidos de ver que discursos em igrejas, em instituições espirituais, estão citando, viu? Aquele que estava errado, aqui que é o certo. Ou viu? Essa não era verdadeira isso. O verdadeiro isso é isso e não aquilo. Para não polemizar mais. Que mundo é esse? Isso aqui é um mundo de leis de causa e efeito. Isso não vai funcionar. Eu não posso acreditar que a minha vitória venha da derrota do outro. Você nunca vai conseguir vencer algo fazendo guerra sobre algo. Por exemplo, eu tenho o canal do Bruno Gimenez, só de prosperidade. Se você quiser seguir lá, é o Bruno Gimenez. Se inscreve. Eu só falo de prosperidade lá. Se você não gosta desse assunto, não vai, tá? Vou deixar o link aqui embaixo. Nesse canal eu falo para as pessoas o seguinte. Eu falo, olha, você não pode fazer guerra contra a pobreza. Você tem que dar toda a energia a favor da riqueza. E você não pode fazer guerra às coisas que não são boas. Você tem que fazer incentivos e instrumentalizar, energizar, potencializar o que é bom. Eu não consigo entender o ser humano que comemora esse tipo de derrota. Uma derrota que não é bom para ninguém. Então, isso me entristece. E eu acredito que esse é o principal motivo pelo qual esse é um canal que adora falar de espiritualidade sem clonho religioso. E tem sim ensinamentos de qualquer uma das religiões que pregam o bem. Tem sim ensinamentos de qualquer uma das coisas que a gente entende que eleva o bem. E tem sim falhas humanas. Afinal, esse programa é feito pelo Bruno Gimenez. O código da alma é feito pela Patrícia Cândido. Meros mortais cheios de defeitos. Não é? Agora, um defeito que a gente não pode ter é comemorar a derrota do outro. De um jeito tão desumano, desonesto. De um jeito tão aproveitador. Eu espero que você, dentro das suas instituições, se você escutar de alguma maneira alguém celebrando a vitória de um vigarista, mas de uma forma competitiva, não permita que isso aconteça. Fala, amigo, não, cara, isso daí não é honesto, não é digno. E assim, aqui o meu carinho a todos os espíritas, que é uma grande audiência, aqui o meu carinho a todos os evangélicos, a todos os protestantes, todas as pessoas que frequentam esse canal com respeito e que estão fora desse sentimento. Pelo amor de Deus, nós somos todos iguais. No plano espiritual, as forças se unem. Você tem que entender que às vezes você está fazendo uma oração para aquele que você chama de Deus ou para aquele que você chama de Jesus, mas naquele momento está todo mundo, trabalhei em outro lugar e no plantão está um eixuzão da Umbanda, um preto velho da Umbanda, como se diz da Umbanda, né? E ele está lá, é o único que tem, mas a oração, quem vai atender é um desses seres. E muitas pessoas precisam do contato físico, do contato psíquico, contato mental, não físico, melhor dizendo, com uma entidade chamada Jesus. Esses seres conseguem se plasmar e se vestir da cor que você quiser, com o manto que você quiser, com a barba, o cabelo que você quiser. No plano espiritual, as egrégoras se unem através do elemento amor. Então não há separação. Se a gente estiver falando de amor em visões diferentes, seja espírita, seja evangélico, seja católico, seja o que for, seja um bandista, no plano espiritual as forças se unem. Agora, as egrégoras não se compatibilizam quando existe o ego, a vaidade, a competição e essas graves falhas de caráter. Porque nós temos falhas de caráter, mas essas graves falhas são essas que atrasam a nossa evolução. A gente pode errar e se você errou com relação a isso, se você teve um pensamento, se deixou levar um pensamento errado em relação a isso, pensa, reflete, dá uma mudada nos seus conceitos, porque é isso que faz a diferença. Não ter medo de ser imperfeito, mas ter coragem de buscar a perfeição. Essas são elementos importantíssimos na sua vida. Se você não tiver medo de ser imperfeito, mas se você tiver coragem de buscar a perfeição, você vai ser quem nasceu para ser, você vai brilhar. E é isso que nós estamos fazendo aqui, porque de nada adianta você se entupir de metas de começo de ano, você ter desejos materiais, mas se aqui dentro do seu coração você tiver um buraco negro, um vulcão que suga tudo, é um vazio existencial atormentador, que vem da comparação, que vem da vaidade, que vem da cobiça, que vem da falta de paz de espírito. E essa falta de paz de espírito não vamos preencher, comemorando a derrota dos outros, também não vamos preencher com coisas fúteis, vazias, negativas. Pode até ser que você sinta alguma coisa desse tipo, mas vai ser 100% temporária. Eu não desejo isso para você, eu desejo que você seja quem você nasceu para ser, e apesar das suas falhas, assim como as minhas, apesar das dificuldades que você tem, que você possa seguir evoluindo, crescendo e vivendo a vida dos seus sonhos. Acima de tudo com a base, porque quando você se transforma em uma pessoa decente, as coisas que se manifestam ao seu redor são coisas decentes também. Não esquece de entrar no nosso grupo do Telegram, o link está aqui embaixo. Eu estou preparando nos próximos dias uma série muito especial de vídeos, só que eu vou começar pelo grupo do Telegram. É muito fácil, pegue o link aqui embaixo, baixe o aplicativo, e você recebe informações específicas e notificações 100% precisas dos nossos vídeos. Um beijo, comenta aqui embaixo, fica com Deus, meu respeito, meu carinho é você. A gente se vê no próximo vídeo para os Mistérios da Alma. Valeu!